O que é a ferida? Este curso está organizado inicialmente em uma componente teórica que é fundamental, uma componente de perceber que feridas devem ser suturadas, os cuidados a ter com a ferida, nomeadamente anestésicos, da sepsis e de limpeza. Depois disso aprendemos os diferentes tipos de suturas que nós temos e onde é que nós devemos utilizar cada tipo de sutura e cada tipo de fio, cada tipo de agulha e cada técnica diferente. Depois, acima de tudo, temos uma componente mais de 75% do curso de componente prática em que vamos evoluindo gradualmente. Uma das competências do médico de família é saber suturar e senti que na minha formação pré-graduada havia alguma falta de investimento nessa área. Então achei que seria bom ir à procura disso. Diariamente o enfermeiro está em contacto com várias situações em que pode ser pertinente saber suturar. Este curso é único, antes de mais, porque está adaptado um bocadinho às necessidades das pessoas que nos procuram. É extremamente prático e aprendemos imensos pontos, as técnicas da sepsia, tudo aquilo que é útil na prática clínica. O objetivo principal e que eu acho que é fundamental é que sejam capazes de realizar uma sutura cutânea de forma totalmente autónoma. Aquilo que eu quero que eles também aprendam é ir um bocadinho mais além da sutura cutânea, suturas em planos um bocadinho mais profundos e algumas especificidades, nomeadamente feridas em canos, feridas sob retenção e outras especificidades que falámos no curso que têm de vir descobrir. Nesta formação o formador abordou os temas de uma maneira muito clara. Acho que o João foi um excelente formador, muito adequado, a apresentação estava ótima e mostrou-se sempre muito preocupado em que todos nós aprendêssemos os pontos passo a passo para depois podermos efetivamente fazê-lo na prática. Obrigado.